O presidente Jair Bolsonaro alterou as regras para o registro profissional de três atividades. A medida provisória determina que não serão necessários se os profissionais se registrem nas delegacias do trabalho. Nas ruas, a rotina do Henrique é assim, guardando veículos para garantir o sustento da família. Em Manaus, são 1.253 flanelinhas em todas as zonas da cidade. 65 têm registro profissional, mas a partir de agora esse documento não vai ser mais exigido e isso gerou polêmica. Isso aí está tirando a força do povo, do trabalhador, porque através das entidades é que nós reunimos e reivindicamos os nossos direitos. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 905 de 2019 que altera as regras para o registro profissional em 13 profissões, entre elas a de jornalista e radialista. Nesses casos, se a MP for aprovada no Congresso Nacional, não haverá mais necessidade de formalizar o registro profissional nas delegacias do trabalho. A Federação Nacional dos Jornalistas denuncia a inconstitucionalidade da MP. A tinge de morte uma das principais profissões que faz parte do pilar da democracia, que é o jornalismo. Para o governo federal, a medida elimina obstáculos ao exercício da profissão, mas na Câmara dos Deputados essa regra deve mudar para os jornalistas. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia do DEM, se pronunciou sobre a medida provisória e a considerou inaceitável. O presidente disse que a MP vai ser aprovada, mas não vai prejudicar os jornalistas. Portanto, o registro profissional continua valendo para a categoria. Graças a Deus, né? E no próximo domingo, atletas de todo o Brasil participam da meia-maratona internacional de Manaus. Além de correr pelas ruas da cidade, eles trabalham a musculatura e fortalecem o corpo contra lesões comuns aos corredores. O percurso da maratona internacional é longo. Os atletas partem do centro da cidade em direção à Praia da Ponta Negra, 42 quilômetros de superação, que exigem muita determinação e sacrifício. Acordamos 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para dar continuidade à preparação. Mais de mil atletas do Brasil e do mundo são esperados na competição pelas ruas de Manaus. Depois da maratona internacional, essa dedicação não acaba. Eles já estão se preparando para a próxima competição de 100 quilômetros. Dessa vez, o desafio vai ser bem maior. Uma forma de mostrar, não só para o Amazonas, mas para todo o Brasil, né? Que hoje nós temos condições de fazer uma outra maratona dentro de Manaus. Temos locais apropriados para outra maratona. O desafio seguinte acontece no dia 15 de janeiro do próximo ano. Até lá, nada melhor que o incentivo dos amigos e uma porção de autoconfiança para alcançar o objetivo. Eu não tenho que mostrar nada a ninguém, mas sim mostrar para mim que eu sou capaz e vou me sentir realizado a fazer essa maratona. E ainda falando de esporte, o São Raimundo e o Amazonas Futebol Clube se enfrentam neste sábado, às 5 da tarde, pela final da Série B do Campeonato Amazonense de Futebol. O Tufão da Colina busca o bicampeonato, mas o time da Onça Pintada aplicou um sonoro 3x0 no último confronto entre os dois. Então vale muito a pena ver de perto essa decisão. E hoje é o dia da chegada do Papai Noel em um dos shoppings mais movimentados aqui da cidade. A gente vai para lá agora com o repórter Luiz Rodrigues, que vai mostrar ao vivo essa movimentação e a chegada do bom velhinho. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alex. Boa noite a você que assiste o Jornal em Tempo nesta sexta-feira. Nós estamos aqui no shopping da zona centro-sul de Manaus, onde vai ser o local em que o Papai Noel chegará daqui a pouquinho. Neste momento, uma apresentação que já é a chamada e a preparação para o Papai Noel vir e sentar na cadeira vermelha, que é o local dele. Todas as crianças estão juntamente com os pais esperando este momento. E eu vou falar aqui com o gerente de marketing aqui do shopping, André Sante, que vai explicar mais como é que vai funcionar. Papai Noel vai chegar daqui a pouquinho, mas ele fica até quando aqui neste shopping? E de que horas é que horas? O Natal só começa quando o Papai Noel chega aqui no Amazon Shopping. Ele chega daqui a pouquinho, ele está entrando aqui bem daqui a pouco, e ele fica até o dia 25 de dezembro, vai para tirar foto com todo mundo que vier aqui e é gratuito, não paga nada para tirar foto com ele. E agora ele fica aqui, né? Mas como é que vai funcionar? Quais os dias que ele vai estar aqui presente para a criançada vir tirar uma foto? Ele chega hoje e ele fica todos os dias, no horário que o shopping funcionar, a parte da tarde, aqui no Amazon Shopping, pode vir tirar foto com ele. Então é isso, olha só, Alex, vamos mostrar um pouquinho mais das imagens das criançadas aqui, da criançada toda com os pais, juntamente para ver o Papai Noel que chega daqui a pouquinho. Alex, eu vou esperar aqui, vou aguardar e vou ver... Um momento maravilhoso, a gente teve que cortar porque precisamos encerrar o nosso jornal. A edição de hoje fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Um ótimo final de semana para você, a gente se encontra na segunda.